Pessoal, tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like aí, que é muito importante pra série poder continuar, então vai geral deixando o like. Se você for novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E lembrando que eu faço live todos os dias na Steam Crash, o link tá na descrição, cria sua conta e me segue lá pra você não perder nenhuma live, vejou? E é o seguinte, galera, eu tenho um desafio pra vocês, mas antes, se você tá gostando da série, comenta aí, hashtag vampiro. E o desafio é o seguinte, comenta qual palavra tá escrita aqui nessa placa. Ih, rapaz, apareceu um bicho aqui na minha pente. Tá, sai, tem uma vampira aqui, comenta qual, qual é essa palavrinha aqui, galera, e vamo pro vídeo. Ai, ai, que noite chata, hein? Tá cada dia mais chato ficar nessa escola. Nada de todas essas rolas começar, o vampirão lá, o anjo lá. Fala, ai, vou começar daqui a três dias. Ah, já tá uns dez dias que eu tô esperando em nada de começar. Eu preciso ver o nome logo pra gente poder sair daqui. Olha só, foi aqui onde tudo começou. Olha, ele colocou aqui, me prendeu aqui. Ah, aquele anjo. Ele tem sorte que eu tô com esse racheador aqui na minha roupa. Mas, olha, ele vai ter, ele vai esperar o que vai acontecer com ele. Porque depois, nossa, quando eu conseguir sair daqui eu vou matar, vou acabar com a vida dele. Olha, pipolha. Oi, pipolha. Já tinha. Quanto tempo, hein? Sumiu. Pois é, sumi. Como é que você tava? Eu tive, o aquele anjo doido me mandou pra um, sei lá, uma coisa chamada Transilvânia pra aprender pra ser vampira, não sei o nome do seu nome. Ah, é verdade, ele falou que você foi se preparar lá pra ser a professora da escola. Pois é, você vai ser meu aluno. Ah, por falar nisso, eu... Pode te contar um segredo? O quê? Sabe o Beto Carreiro lá, meu coxizinho do acampamento? Ele descobriu que eu sou uma vampira. Quê? É, isso aí. Ó, pipolha, por que você saiu espalhando? Não saiu espalhando, ele simplesmente me viu matando um porco aí, né? E por que você foi pra lá, pra perto dos humanos? Eu falei que não era pra você ir, você tem que ficar. Longe deles, não é pior. Só que, gente, não conta pro anjo, não, porque é capaz dele me elevar de cargo de professora pra faxineira da escola, eu não quero mais. Eu não imagino nada. Ô, Ilha, você não pode sair fazendo isso. Foi sem querer, mas ele falou que se eu desse um beijo nele, ele ia esquecer tudo, e eu fiz isso. Você fez o quê? Dei um beijo nele e ele falou que ele ia esquecer pra ninguém. Ah, tá. Tá bom, então, né? Que bom pra ele. Por quê? Você ficou com ciúmes? Ah, eu não. Imagina, por que eu ficaria com o quê? Não sei, né? Você tá louca? Ah, eu não. Não dá. Você viu o anjo por aí, não? É, o anjo tá doido. Esses dias ele tava falando com o tal de uma filha do Drácula e sumiu com ela. Ah! Ah! Sumiu com ela. Será que ele matou ela? Porque ela falou que ia brigar com ele e tal. Só sei que eu não fui muito com a cara dela, não. Ela falou que meu cabelo parece de vassoura e me indicou um shampoo aí, que não deu certo. E por que você usou ainda? Você acreditou nela? Ah, eu sou... É. Você faz tudo o que os outros fazem, aí acaba dando nisso. Eu sou loira, né, cara? Aí, por que você é loira? E tem qual o problema? Tá, atrás. Não sei. Eu vou... Tchau. Vai lá pra trás do seu Beto Carreira. Não é pra trás não, tá? Tá bom, então. Tá bom. Tá, beleza. Ah, mulher louca. Vai lá, Beto Carreira. Peraí, por que eu tô com ciúme mesmo, hein? Você tá vendo que eu tô apaixonado pela pimpulha? Depois daquele beijo, agora eu não parei de pensar, né? Hum, ferrou, hein? Caraca. Ah, não tô... Ah, mentira. Tá andando por a escola. Que bonito. É, eu tava vendo a sala antiga. Como você surgiu aqui do nada? Eu consegui teleportar, esqueceu. Olha aqui, você lembra da pimpulha? Hum, eu acabei de vê-lo. Ai, que bom, ela voltou, então. Ela me disse pra mim que eu voltava. Ah, ela tá mais bonita até. Você percebeu não que ela tá mais bonita? Você não chama ela de bonita, não. É, porque não. Que? Ó, eu vou te falar uma coisa, mas não conta pra ninguém. Eu tô gostando dela. Ah, o quê? Ah, eu tô gostando dela. Algum problema? Ah, não é nada. Nenhum problema. Eu, hein? Cara louco. Mas o que tem essas coisas? O que essas coisas estão fazendo aqui no ginásio? Não tinha, não. Pelo amor de Deus, que... Nossa, Deus. Aqui era a minha cadeira. Não, 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 não. Não, não, não. Sai, Jotinha. Não. Sai. Não. Sai. Sai. Não me... Jotinha não, Jotinha. Jotinha. Ih. Não tira isso aqui. Galinha. Você não me chama de galinha. Sai. Sai. Tchau, então. Vai, fica aí. Não, vai, bora. Ah, agora deu nesta. O anjo tá gostando da pimpolha também. Mais uma coisa que esse cara tá me irritando. Peraí, por que eu tô reclamando? Eu? Será é mesmo isso? Que eu tô gostando da pimpolha e eu não tô sabendo? Ih, agora ferrou, hein? Já não vai... Ah, será isso, hein, mano? Puts. Agora eu tenho mais uma concorrência que é o anjo. Já não basta ele querer me matar. Aí agora é... Aí eu acho que eu também. Ah, não. Ai, deixa eu ver uns papelados aqui na sala. Ser professora não é fácil, viu? Esse anjo também só me dá problema, mas... Eu tô... Eu fiquei em dúvida agora. Por que será que o Jotinha ficou meio que com ciúmes meu? Pra um vampiro ele tava muito vermelhinho. A bochecha dele pra minha... Olha, eu não tô entendendo. Primeiro o anjo me chama de bonita, depois o Jotinha começa a ficar em vermelho. O que será que tá acontecendo? Tá todo mundo agindo estranho perto de mim. Ah, não sei, viu? Eu não gosto disso. Eu vou tentar... Vou perguntar pra Jotinha por que ele ficou tão irritadinho. Tadinho. E é isso daí. Ah, meu Deus. Será que eu tô ficando apaixonado? O que é paixão? Eu não sei. Eu vou falar aqui com o meu filhinho. Ô, meu bebêzinho. Você sabe o que é paixão, meu filhinho? É? Acho que o papai tá apaixonado com aquela professora, meu filhinho. É? Tá. Vou guardar você de novo, porque eu não quero que ninguém te machuca, né? Ah, beleza. Tá bom. Meu Deus, mas eu não quero isso que eu não entendo. É porque que o Jotinha ficou bravo. Ele ficou estranho quando eu falei que eu tô gostando daquela professora nova, a pimpulha. Ai, caramba. Ah, eu só espero que o Jotinha não esteja gostando dela. Porque se o Jotinha estiver gostando dela, pode ter certeza que eu vou matar ele. E o pai dele também, qualquer um que ele conhece. Mas eu vou mudar essa placa aqui. Porque eu não ia ir pra essa pôr que eu vou batizar agora de... Ah, isso aí. Pipolha. Pipolha. É. Agora você se chama pipolha. É. Tá. Ah, meu Deus. Eu preciso encontrar ela. Eu sei lá. Será que eu devo abrir os meus sentimentos? Falar pra ela que eu a amo? Ah, eu amo? Ah, o quê? Não, não. Não pode contar isso, não. Ah, eu tenho que ser durão. Tenho que ser durão. Meu plano não sei o quê. Mas eu fico imaginando eu e ela, rei e rainha. Enquanto todos os meus anjos vampiros destruem as cidades, escravizas humanas. Ah, eu tô apaixonado. Oi, Ju. Oi, tô resfriado, tô resfriado, né? Apaixonado? Eu ouvi a palavra resfriado. Você que tá surda, garota. Resfriado? É, eu percebi. Essa cara tá meio... Você tá meio feio hoje, com olheira, né? Tipo... Nossa, olha quem fala. Ai, eu tô... Ah, me chamou de feia. Não, não, mentira. Esses olhos são vermelhos, é tão lindo. O que é isso aqui? Ah, o batizinho... Repolho... Repolho... O que é repolho? Você gosta de repolho? Não, é você. Pra mim, você... Pra mim... Você me chamou de repolho? Você tá me chamando de repolho? Repolho é redondo. Você me chamou de gorda? Eu escrevi errado. Calma, mulher. Calma. Olha, seu anjo. Eu tava até ficando boazinha com você, tá? Mas agora eu tô de mal. Eu tenho presente pra você. Eu tenho presente pra você. Presente? Opa! Tanque puro de virgem. Aí, aí. Boa longe. Aí, toma. Aí. Ah, pera. Eu tô... Eu tô meio enjoada hoje, sabe? Tipo... Mas depois eu tô. Mas vem cá. Esse escrito aqui é o quê mesmo? Eu vou mudar. Escrevi errado. Desculpa. Desculpa. É pimpolha. Como você se diga? Moço, você tem certeza que você se formou pra ser dono dessa escola? Eu não me formei, não. Essa escola aqui não é de português e matemática. Essa escola aqui é pra ensinar as pessoas a ser vampiro decente. Ah, e pra ser vampiro precisa de um ensino. Nossa! Só você matar as pessoas tá bom. Quer dizer, matar pessoas não é. Isso aqui é o Arnaldo. Eu não contei pra ninguém do nosso segredo de vampiro, tá? Ninguém. Nenhum Beto Carreiro, não. Isso aqui é o Arnaldo. Eu matei ele porque ele tentou beijar minha última namorada. Isso aqui fora. O que que é isso? Não! Deixa que isso que ele é tudo a PUC. Ah! O que você tá vendo? Nossa, eu tô reparando bonito esse coração, né? Esse coração? Ah, é, ele tentou beijar minha última namorada também. Eu arranquei, coloquei aqui no quadro. Ah, seu último namorado. Não, ele tentou beijar minha última namorada. Ah, entendi. Então, eu vim pegar uns papéis que estavam faltando na minha sala de um tal de... esqueci o nome da pessoa, mas você me dá ele aí, por favor. Tá, vou pegar aqui no... Acho que é o do Noi, né? É, Noi, isso! Não vou falar, eu já não pedi pra pegar nada, não. Não vou falar, eu já não pedi pra pegar nada, não.